A cidade da Beira voltou ao terror com a atuação dos homens katanas na calada da noite em residências e vias públicas. Os supostos malfeitores, em número de seis, atuaram na última sexta-feira numa residência no bairro da Manga e apoderaram-se de valores monetários numa quantia de 44 mil meticais, cinco celulares, um kit de higiene e um laptop. E para se disfarçar, os criminosos usavam máscaras portando instrumentos contundentes. Já nas mãos das autoridades, os indiciados são confessos e apontam o líder oraforagido como o aliciador, pois, segundo eles, os ameaçava de morte caso não cumprisse com as regras do jogo. Nós somos crianças, nunca fizemos. Nós estávamos a negar, nós tremeros, eu não tenho coragem. Roubaram alguma coisa? Se esse aqui roubaram, roubaram esse aqui com o Juma. Roubaram o quê? Disse o que é comprador, não sei esse dinheiro, não sei roubaram, quando não sei. Todos nós acertamos, ele disse que sentaram aqui, nós quando sentamos, saiu Pique, Elia e Juma. Quando foram, nós tivemos uma aí na roda, ele falou qualquer cena, vocês batem palma. Suspeita-se que o líder da quadrilha seja maior de idade, pois segundo a declaração de um dos indiciados, disse que antes da ação criminosa, os adolescentes eram drogados. Nós fumamos sim, porque fomos esforçados por eles. Depois de fumar, como é que sentiu? Depois, o que eu senti depois de fumar aquilo, meus olhos começaram a pesar. Parece que eu estava com sono, um sono mesmo bastante grande. E comecei a sentir, parece algo, eu estava a puxar meu ouvido de uma forma que não dá. Meu ouvido lá, peço meu timbano lá dentro. De repente, eles começaram a me falar umas coisas, eu comecei a apanhar vertigio. Sissi Mangate, por sinal, a proprietária da casa vitimada, conta o horror que viveu e pede justiça. Eu peço uma justiça, porque vi, reconheci alguns que estão aí e um é vizinho, vi. Mesmo nossos vizinhos também viram, eles estão a confessar que roubamos. Apesar de serem menores, roubaram. Usaram armas brancas, entraram dentro, me drontaram, catenaram meu sobrinho na mão e saíram com nossos bens. Então, aqui onde eu estou, quero justiça dos meus 43.800, 5 telefones, um kit de higiene e um computador de marcasso. Que era para meu filho estudar com ele em Nampura, não, o SEM de Nampura. Marito Peralto, portavoz da PRM em Sofala, disse que já foi aberto um auto. Porém, o tratamento será diferente por se tratar de menores, daí que o processo terá outro encaminhamento judiciário. Nós, como polícia, primeiro temos a nossa parte de levar as pessoas à justiça e a justiça vai saber o destino dessas pessoas. Mas como é bem sabido que as crianças não podem ter, digamos, não podem estar presos, a justiça vai saber o que vai poder fazer. Nós apenas vamos fazer a nossa parte de abrir o auto e encaminhamos a eles todos para a justiça. Peralto terminou apelando aos pais encarregados de educação a serem mais vigilantes para com os seus filhos em caso de qualquer suspeita.